A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Silvano Salles, o cantor apaixonado Acento News, o internet Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós Eu ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem 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 Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar E o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Por você eu pego o mar de canadinho Atravesso o polo forte de shortinho E descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração A rocha, a música e o canal da sofrência Silvão Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Silvano Salles, o cantor apaixonado É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sabre Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném Vendelizando que eu tô gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sabre Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném Vendelizando que eu tô gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném Vendelizando que eu tô gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném A rocha, a música e o canal da sua frente Vendelizando que eu tô gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho neném E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Oh 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 Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Noidinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu É meu O meu coração é seu O meu coração é seu É seu E o meu A Rocha Music Canal da Sofrência Silvano Salles, o cantor apaixonado Há sempre os cantores de morte Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borrachada que já passou Remédio pra despreza é calma Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvido É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos E separados Tempo perdido Olha nós aí E corações Corações mago Dormindo em quartos 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 Se tomba atrás de todo Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Sem o meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil reerguer Se tomba atrás de todo Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo A rocha music e o canal da sofrência Eu também tô com saudade Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Silvano Salles O cantor apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor No coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor Quando existe amor No coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes A rocha, a music e o canal da sofrência Silvano Salles, o cantor apaixonado Assim vimos, tanto que hoje me parece Pra um deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Te amo Pra valer Pra valer Lembre-se de não esquecer Vivo mergulhado em você Te amo O que jamais pensei O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Vivo mergulhado em você Vivo mergulhado em você Independentemente Do que me disser agora Queria deixar clara Algumas coisas pra você Independentemente Se deu certo nossa história Eu quero que fique comigo Por dó de me fazer sofrer Orgulhoso Eu não Me anjoelhei Pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história que amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história que amor Mas se mesmo assim Se me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Orgulhoso Orgulhoso Eu não Me anjoelhei Me anjoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história que amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história que amor Mas se mesmo assim Se me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história que amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história que amor Mas se mesmo assim Você me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Música Eu sinto o que você quer Assuma de uma vez Serei todo seu Todo seu Todo seu Todo seu Que quiser Eu sei que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Ou eu te darei Sem medo de errar Você é meu Quero mais que tudo Te dou uma vida Te dou uma vida e muito mais Quero ter uma sonho És o meu Eu sei que sou Sou seu amor Eu sinto o que você quer Assuma de uma vez Serei todo seu Todo seu Que quiser Sei que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Você é meu Quero mais que tudo Te dou uma vida e muito mais Te dou uma vida e muito mais Que o que passou És o meu Eu sei que sou Sou seu amor Nosso amor é grande Eu sei Você é meu Quero mais que tudo 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh